E aí pessoal do Cantinho de Casa, tudo bem? Aqui é o Márcio e nesse novo vídeo eu vim trazer várias informações aí que com certeza muitos de vocês não sabem a respeito do coco verde. Muita gente acha que o coco verde é originário aqui do Brasil, afinal a costa da Bahia é lotada dessa espécie de coco. Muita gente realmente acredita que o coco verde da Bahia é por causa disso. Na verdade o coco verde ele foi introduzido no Brasil no ano de 1553 pelos portugueses e ele veio, foi da Ásia. Parece realmente que o coco é nativo do Brasil porque diversas áreas da costa brasileira tem essa variedade. Pessoal, basicamente o coco verde ele tem duas espécies, uma sendo o coco anão, que é esse coco que a gente consegue retirar o coco com as próprias mãos. Ele produz pessoal em torno de 100 cocos, ele alcança aí uma altura média de até 5 metros de altura, ele produz com uma vida média de 2 anos e meio e produz 100 cocos também por pé. A outra variedade é o coco gigante, que é esse coco que pode chegar até 15 metros de altura, ele produz em torno de 70 cocos por pé e começa a produzir em torno de 6 anos e meio de vida. Nossa pessoal, que delícia! Quem não gosta da massinha do coco, né? É maravilhoso! Além de ser uma delícia, a gente pode fazer aí também o leite de coco com essa massinha e pode consumir em natura também. Pessoal, o coco ele é riquíssimo em diversos componentes, um deles é a água de coco. Muita gente não sabe, mas a água de coco pode ser usada como o último recurso para salvar as vidas devido a sua similaridade com o plasma sanguíneo. Então se a pessoa não tiver nenhum recurso, não tiver nenhuma pessoa doadora, compatível, a gente pode ir estar usando a água de coco para ajudar a salvar a vida dessa pessoa. A massinha do coco, a água de coco, só que o coco tem diversos outros recursos que a gente usa. E eu vou contar uma interessantíssima história a respeito da água de coco para vocês, que muita gente não sabe. Pessoal, aqui como vocês podem ver, a gente tem dois tipos de coco, né? O coco verde e o coco maduro. Muita gente acredita que esse coco verde é uma variedade diferente do coco marronzinho, que é o coco maduro. Olha só que interessante! Enquanto o coco verde tem apenas 4% de gordura, o coco maduro tem em torno de 40%. Agora muita gente vai falar assim, ah não, mas por que um tem tanto coco e o outro tem tão pouco? Pessoal, na verdade a água do coco, ela se transforma nessa massa do coco com o tempo, por isso que ele tem tanta gordura assim. Muita gente acha que são cocos diferentes, mas é a mesma espécie. Na verdade o coco da direita, ele é um coco muito mais maduro que sofreu um processo de descasca. Aqui como vocês podem ver, tem o coco quando ele está maduro, quando ele está mais marronzinho assim. É uma delícia o coco, meu pessoal. Eu realmente amo o coco. O coco, pessoal, ele é riquíssimo em um óleo essencial, que é o óleo de coco. Que é um dos óleos mais saudáveis para você estar fazendo aí a sua comida, estar se alimentando. Ele é riquíssimo em óleo de qualidade, que é aquele óleo bom que combate o colesterol. Então ele ajuda muito na saúde. Além disso, como vocês podem ver aqui também, tem aí para vocês verem o leite de coco. Aqui o coco já beneficiado, que é uma delícia também. Eu lembro da canjica na hora, o arroz doce também. Aqui, pessoal, vou começar a falar para vocês da incrível história da água de coco. Muita gente não sabe, mas antes, para o beneficiamento do coco, eles partiam o coco maduro no meio, retiravam o coco para fazer o beneficiamento e, pasmem, jogavam a água do coco fora. Acreditem ou não, para o beneficiamento do coco, eles jogavam a água do coco fora. Segundo informações, teve um profissional, um gestor da Coca-Cola, uma dessas fábricas de beneficiamento do coco, viu aquele processo e teve a ideia. Por que eu não aproveito essa água do beneficiamento do coco para produzir um novo produto? Daí que surgiu a água de coco em caixinha. Isso aqui é só uma marca, mas existem várias outras marcas. Daí que surgiu esse carinha aqui, que é a água de coco em caixinha. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, é uma fábrica de beneficiamento do coco, mais moderno, que não acontece esse processo que eu falei para vocês, mas nos primórdios era assim que acontecia. Aqui, pessoal, a fibra de coco, como muitos de vocês devem saber, a fibra de coco é usada atualmente para diversas coisas. Entre elas, pessoal, você pode estar produzindo o chaxim, um similar ao chaxim, né? Pois é muito mais fácil de você conseguir e é um recurso renovável também, muito mais rápido. Barbante também pode ser produzido com a fibra de coco. Pessoal, se você gostou do vídeo, não deixe de deixar aquele like, pois você ajuda bastante o canal e é disseminar esse vídeo para novas pessoas, para que elas possam ter conhecimento também. Você sabia de tudo isso que estava relacionado ao coco? Deixe nos comentários aqui para a gente. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.